Galera, tô em rumo à nossa caminhada Eu tô indo lá pra portaria 2 da GM Aí o Castor, que é o organizador Dá um tchauzinho aqui, Castor Dá um tchauzinho Tá tudo super Castor Ricardo Ricardo, que também já foi mais de 20 vezes, né Ricardo? Quantas vezes já foi, Castor? Essa aqui vai ser a 69ª vez, 69 Meu Deus E a minha é a segunda vez Então vai acompanhando que vai ter literalmente muito chão São 74 quilômetros E eu quero vocês comigo Vai ter muita coisa legal, tá bom? A gente se vê daqui a pouco Cheguei aqui na portaria 2 da GM E eu sempre vou olhar pra tela, nunca pra câmera Mas aqui tá todo mundo bonitinho ainda, ó Arrumadinho, sem nenhum suor Olha lá Todo mundo nos trinques, com ventinho na cara A gente tá esperando o resto das pessoas chegarem Já vi bastante romeiro passando por aqui E vai ter muito barulho? Vai ter muito barulho Vai ter Jéssica gritando? Vai ter Jéssica gritando Vai ser muito legal Então, bora Gente, agora já tá tudo pronto E a gente já vai sair Tá todo mundo lá atrás Realmente uniformizado Pelo Essa visibilidade que a gente tem que ter Por causa dos faróis do carro, né? Porque segurança acima de tudo Eu tô com a bandeira Por enquanto E eu vou ser aqui antes Vou ser assim E já tá tudo pronto já Deve estar quase ameitecendo, ó Caminhão e carro Que não vai faltar De fé também não Vento pra que a gente quer, meu amor? Ó o pessoal lá atrás Tem pessoal lá na frente Era que eu tava lá na frente Mas já já eu chego lá na frente Aqui quem tá comigo A gente nunca tá sozinho E agora vai que vai Onde te balança? Vamos encostar aqui nela É a ponte do Paranangaba Localizada em São José dos Campos Próximo do Distrito de Gendimelo Tá balançando não Olha só Gente, essa é a Carol Deixa eu gravar também Ela tá fazendo um TCC sobre... É a bola, é a bola, é a bola Vamos encostar aqui Passou um caminhão A gente queria realmente ver se balança E ela é uma fotógrafa E a gente se parece muito Então, Carol Agora a gente vai indo Ela não vai acompanhar a gente Mas um ponto TCC Que eu sei que é difícil Tchau Olha o caminhão, agora vai Ai meu Deus Mano A ponte balança mesmo Caraca E se cai um dia E se cai Diz pra mim Gente, eu vou conversar um pouquinho aqui com vocês A caminhada da fé É a minha segunda caminhada Olha esses cabelos É a minha segunda caminhada Eu me considero uma pessoa muito católica E também Ela não é uma coisa simples Muitas pessoas acham Que é à toa É um sacrifício muito grande Mas Só quem faz entende E é uma coisa que a gente gosta de se entregar E Tem que ter Muita dedicação E tem que ter um propósito Sabe Você tem que ir pra agradecer Ou pedir É uma coisa que a gente Tem que se entregar de coração Uma dica É bom você sempre Ir com o grupo Nunca vá sozinho Porque você realmente Vai precisar de um irmão De um parceiro Que te ajude Então essa é uma das dicas Essa é a minha segunda caminhada Só que também tem gente Que é a primeira caminhada Né, João? Com certeza O que você está esperando dessa caminhada? Você acha que vai ser? Como? Eu acho que vai ser uma boa caminhada Um lugar que você conhece novas pessoas Novos ambientes Mas você tem medo, receio Do que ia acontecer alguma coisa? Não De não aguentar? Não, não tenho receio de nada Tá confiante? Mas não tem porquê Porque a gente é bem protegido, né? Com certeza Deus está com a gente Sempre A primeira mini parada, né? Essa aqui é a Tia Neide Ela cuida da gente Ela vai acompanhar a gente agora Vocês já viram aqui Já estava no outro também Já foi fumado Só que é uma parada mais pra descansar, né? Uma paradinha rápida Não tem comida ainda? Não, ainda não Ainda tem mais uma paradinha pra chegar na comida É tão longe a comida Precisa de comida, né? Olha o tamanho desse corpo A minha filha falava assim Ai, eu quero que chegue lá no Tiringão É o Tigrão É o antigo Tigrão, sabe? É lá que está a comida Aonde está a comida eu vou E fuma a comida Que sapato? Já chegamos Já tem gente mimindo lá no cantinho Que eu tanto sonhei Comida Agora é oficialmente A primeira parada Pra descanso Pra comer Eu já estou sentindo o meu pé Eu já estou sentindo o meu pé direito E maravilha Ih, eu vou comer que eu não sou buba Gente, olha o tamanho Da aranha Será que a aranha pula? Meu Deus Estamos, né, Castor? Estamos aqui acordados, né? Estamos numa churrascaria Só que está fechada a churrascaria, Castor Nós estamos com 14 quilômetros de caminhada Estamos agora na entrada de Caçapava Ainda? Não, Caçapava Não, Caçapava Isso aqui era muito tempo conhecido na década de 90 Como o Poço Tigrão E aqui é um ponto X já da caminhada Onde a gente podemos ver Como que está o grau de cada um A temperatura Porque daqui pra frente Temos mais 14 quilômetros Pra chegar lá no Poço 4R Chovendo Chovendo Pra caramba E a gente chegou agora em Caçapava Não dá pra ver o letreiro Porque está muito escuro Tá legal pra fazer foto Quer lá? Vamos lá A gente vai fazer uma foto Castor Eu Que tem que passar Tem que tirar foto Vou postar depois pra vocês Segue lá nas redes sociais Que vai ter foto lá Tá Aqui Na churrascaria 4R Andamos quantos quilômetros, Castor? 22 e 200 Gente, a gente andou 22 quilômetros Olha isso Gente, vem comigo Ai, que tudo Posso pegar vários A comandinha Vamos gastar Olha, olha Olha tudo que eu precisava Tem um salgadinho aqui, né? Porque em beira de estrada Não tem dieta, não Todo mundo colocando o pé pra jogo, né? Vida de Romero É na humildade E na comilança É nessa hora Que você vê a realidade Do ser humano Você não vê maquiagem Você vê a... A paçoca A paçoca, né, Tiana? A pura realidade, né? A pura Ainda tá todo mundo Moído com farofa Olha os primos Tudo aqui, ó Depois de um mini sono Porque não deu pra dormir muito Porque tem uma caixa de som Bem em cima Da gente, né? Uma caixa de som bem em cima Mas agora A gente vai continuar E só que uma coisa Que todo mundo acha bem estranho É que a gente... Nossa, eu acho que o mais confortável É andar de chinelo Chinelo é uma coisa muito confortável, né? Todo mundo Larga o tênis Pra usar chinelo, ó Cadê o pezinho? Mostra o pezinho Eu peguei o chinelo gigante do Castor Porque o meu ficou apertadinho No meu pé Cadê o chinelinho? Todo mundo de chinelinho Porque, nossa O pé pode O pé pode Melhor ignorar, né? Porque uma hora dessas Sabe quando você acorda Seis horas na manhã? Então É esse sentimento Eu que sonhei, ó E agora Vamos, vamos, vamos Gente Eu quase não gravei Mas É que eu tô com muita dor de cabeça Eu tô num cansaço extremo Eu cheguei aqui no frango assado De Taubaté Taubaté ainda É agora Hora de dormir Porque eu não dormi Não consegui dormir nos outros pontos E eu tô morrendo de cansaço Mas olha quanta coisa gostosa, gente Nessas paradas Assim, não dá Não dá Não dá É muita coisa boa Olha eu nesse exato momento Desejando Hashtag Parte dormir Parte dormir Bom dia, gente Ainda bem que amanheceu E eu vim no carro de apoio E eu me recuperei Bastante Eu tava muito quebrada Não gravei aqui Mas Quebrei demais Que com a dor de cabeça gigante Muito pecado Oi? Muito pecado Muito pecado Muito pecado Dá um tchauzinho Dá um tchauzinho Tchauzinho E agora Eu pra me recuperar Comprei comida Que é o meu sonho Literalmente Comprei muita comida gostosa E agora Dormi Dormi e comer Que é o que eu sei fazer de melhor Pra Porque agora Hoje é sábado São São Oito e pouquinho Da manhã E tem o dia inteiro Ainda Pra caminhar O dia inteiro E essa hora Vocês já estão me vendo A Jéssica Na realidade Tem maquiagem Tem batom Tem brush Tchauzinho Tchau 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 Tchau